Pessoal, é Ling Maranés aqui, vocalista e guitarista da banda Atom, Pink Floyd, passando aqui no alto-falante para mostrar para vocês um riff do Pink Floyd. Esse riff que é do álbum The Wall, que foi inclusive o álbum duplo mais vendido de todos os tempos. É um álbum que marcou o personagem do Pink, personificado pelo próprio Roger Waters, que escreveu esse álbum com uma história muito pessoal e marcado por guitarras fantásticas do DVD, com muitos efeitos, muitos equipamentos e uma genialidade incrível. Esse riff não é um riff muito complicado, é um riff na verdade simples, exige o som muito característico, um Big Muff muito agressivo, muito reverb, muito delay, na verdade muito delay, gravado em um estúdio gigante com um microfone muito distante do gabinete, que é o riff de In The Flash. Vou tocar ele primeiro e a gente fala dele daqui a pouquinho. In The Flash Então, como eu falei, é um riff simples, porém cheio de bends. Bends que consiste basicamente em pegar uma nota e chegar até outra nota dessa forma. Então, ele começa no Lá, aqui. Eu vou fazer primeiro as notas sem os bends, depois a gente olha de novo com os bends. Começa no Lá, vem da segunda casa até a quarta casa. Aí na sexta corda, segunda casa para a quarta casa, voltando. Quarta casa da quinta corda, começando a segunda parte. Sempre que ele volta aqui, ele faz esse acorde lá, né? E essa frase, vou repetir ela agora inteira, se repete duas vezes. Então, ele faz isso duas vezes. Na terceira vez, tem uma subida cromática, que é o seguinte, começa no Lá também. Mesma coisa aqui. E agora, ele dá esse Si bemol, Si. Do Si para o Dó sostenido. E morre, em vez de no Lá, no Mi. Agora, a gente tem que introduzir os bends nisso. Então, em vez de fazer esse Slides, que é escorregar de uma nota para outra, a gente faz a mesma coisa com os bends. Então, seria assim. Vamos fazer devagar primeiro. Agora, a parte cromática. Isso aí, gente. Espero que tenham curtido. Obrigado, um abraço para todos vocês. Obrigado, um abraço para todos vocês.